Olá, amigos do Toque de Vida. Um famoso empresário gritou com o diretor da sua empresa porque estava com raiva naquele momento. O diretor, chegando em casa, gritou com a sua esposa, acusando-a de gastar demais porque havia um bom e farto almoço na mesa. A esposa gritou com a empregada, afinal ela havia quebrado um prato. A empregada chutou o cachorro no qual tropeçara. O cachorro saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua porque estava atrapalhando sua saída pelo portão. Essa senhora foi até a farmácia para tomar vacina e fazer um curativo e gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu. O farmacêutico, chegando em casa, gritou com a mãe porque o jantar não estava do seu jeito. Sua mãe, tolerante, um balancial de amor e perdão, afagou seus cabelos, beijou a sua testa. Ele disse, filho querido, eu prometo que amanhã eu vou fazer o seu prato favorito. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma noite de sono, de repouso. Vou trocar os lençóis da sua cama por outros bem limpinhos, cheirosos, para que você descanse em paz. Amanhã, você vai se sentir bem melhor. E abençoou retirando-se e deixando-o sozinho com seus pensamentos. Naquele momento, rompeu-se o círculo da raiva pela tolerância, a doçura, o perdão e o amor. Eu posso, você pode fazer exatamente a mesma coisa. A escolha é minha. A escolha é tua. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.